Eu pensei mesmo que ia sair um gol. Mbappé, melhor que isso, impossível. Excelente posicionamento. Recebe, merece a batida. Gol! Uma paulada! Um golaço que entra pra galeria de pinturas. Que golaço! Opa! Que beleza! Um gol atrás do outro. Olha, é de aplaudir em pé um golaço desses. Olha só a curva que a bola fez. Que coisa, hein, Milton? O cara pegar um chute assim na veia não é todo dia que acontece. E acabamos de ser privilegiados de ver um belo gol. E aí E aí Obrigado.